E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu tenho um recadinho bem rápido pra dizer aí pra vocês. Vocês querem ficar sabendo de tudo sobre futebol e terem melhores momentos, notícias, matérias, tudo sobre futebol? Então eu quero que vocês antes de ver esse vídeo façam uma coisinha. Se inscreve aí no canal FuteTube, porque é um canal bem completo sobre futebol. Tem apenas três inscritos e eu quero que todo mundo que seja inscrito aqui nesse canal vá lá e se inscreva no FuteTube, que é o meu segundo canal. Então, por favor, galera, faz isso aí por mim. Você vai ter tudo sobre futebol. É um canal bem top. Agora, aproveita aí o vídeo. A gente tem aqui, o Lisca deu uma entrevista agora há pouco aqui e teve confusão aí, teve discussão, bate-boca na entrevista do técnico do Ceará. Vamos acompanhar. Diz que eu tive alguma hostilidade na sua chegada, foi tudo tranquilo. No final ali, parece que teve um burburinho, alguém teria falado alguma coisa. Você viu isso ou não? Pô, vocês já inventaram história? Não, você tá inventando. Burburinho com quem? Burburinho de quem? Na sua passagem. Então, onde que... Alguém da comissão técnica falou alguma coisa, não tem mentiroso. Então, onde que tu tirou isso? Não, não. Então a gente pega as imagens e vê. Então pega a imagem. Tu pega a imagem e vê, então. Porque eu tô cansado dessas inversões de história aqui. Vocês já me julgaram aqui, já me condenaram. Então, beleza, velho. Não, você tá inventando uma história. Não, eu não vou inventar. Você tá inventando uma história. Não, eu não sou mentiroso pra inventar. Então pega a imagem e me mostra. Eu estou aqui. Eu não falei com ninguém da comissão. Não, você não falou. Tô dizendo que teve um burburinho. Que burburinho, cara? Ninguém falou comigo. Os caras me trataram bem pra caramba. Não, eu inventaria e não questionaria com você. Mas já inventaram muita coisa. Não, não, inventaram. Então se tem mentiroso, o mentiroso não sou eu. Mas quem é que me falou alguma coisa pra mim? Ninguém falou nada pra mim. Eu fui ali, saí tranquilamente, cumprimentei todos os jogadores do Paraná. Comissão técnica, o Mikael e o Fabinho. Os caras são show de bola, são profissionais. Não teve nada disso, cara. É essa resposta que a gente queria. Então tá bom. Me desculpa, então, que eu fui um grosso contigo. Mas é que eu tô cansado de ficar. Viram, falaram, disseram e ninguém viu nada. Tá bom. Então tá aí. A entrevista do Lisca, a discussão foi com o reforter Dorival Crispim, da Rádio Transamérica aqui de Curitiba, né? O Lisca saiu no ano passado. Ele tava no bom trabalho do Paraná e teve um problema lá em Belo Horizonte. O Lisca foi demitido momentos antes do jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Um problema de concentração, né? Uma discussão meio acirrada. Alguém fala até em... Que até hoje ninguém esclareceu. Até hoje não ficou bem esclarecido. Então, o Lisca tava bem no comando técnico do Paraná, mas teve isso. Ele acabou sendo demitido praticamente no dia de um jogo importante do Paraná.